Gabriel sofre de mielomeningocere, doença que atinge a medula. Com apenas um ano de idade, o garoto passou por sete cirurgias. Chegou a ser desenganado pelos médicos, mas provou que queria ficar para a alegria da família. Por tudo que ele já passou, desde que ele nasceu, várias cirurgias, teve internado na CD Central de São Paulo, lutou para viver. Desde que ele nasceu, foi sempre muita luta, hoje graças a Deus ele está aqui, está bem e muito feliz. Ele é muito amado, muito amado, desde o dia que ele nasceu, ele foi muito amado, ele é muito amado. O garoto comunicativo também adora música. É assim, de todas, é assim, com a música infantil, de todas. E por gostar tanto de música, Gabriel se uniu a outras 40 crianças da RCD de Poços. E juntos, assistiram a apresentação do concerto do grupo Musicando, realizado especialmente para eles, na Praça da Mônica, no shopping da cidade. Tocar para CD é muito importante, porque como musicoterapeuta, que já trabalhei na CD, tenho um carinho muito grande por eles. e acho que eles apreciam muito a música e é uma oportunidade, né, no Natal como um presente. A CD, ela acredita na música como terapia mesmo. Tanto que a gente tem um setor específico dentro da CD só para trabalhar a reabilitação a partir dos recursos musicais, né, com profissionais especializados em musicoterapia. Essa parceria com a ACD, realmente, ela é feita com muito carinho pelo Shopping Poços de Caldas, por toda a sua equipe, em parceria com a diretoria da RCD aqui de Poços de Caldas, para proporcionar uma manhã bem agradável para essas crianças. Adora tudo, adora bagunça, tudo quando tem música ele gosta, tudo quando tem bagunça ele gosta. Bate sino pequeno e no sino de Belém. A CIDADE NO BRASIL